Aqui no Minecraft Utopia, muitas coisas acontecem sempre E ultimamente vem acontecendo muita coisa ruim E suspeita Como na minha base que apareceu uma pessoa estranha do nada Ou na cidade que apareceu um cara estranho que começou a espionar a base do Delete Ou até um exército de bicho estranho que apareceu na casa do Apu Fora as outras milhares de coisas que estão acontecendo E eu pensei o seguinte Já que tem tanta coisa estranha acontecendo Por que não ser responsável por uma delas e dar um pouquinho de risada Então se você quer ver como isso funcionou Dê o vídeo até o final e se inscreve Atenção, atenção Eu convoco todos os membros de Minecraft Utopia Oi, que foi, que foi? Não precisa gritar O Aspiro Online está comemorando o seu aniversário E nós temos um desafio Pera, o quê? Me explica melhor isso aí, véi O Aspiro Online é um jogo pixelizado, hardcore Inspirado nos jogos de fantasia, clássicos de MMORPG Tendo tarefas complexas, comunicação e até RP Que legal, véi Então quer dizer que isso significa que dá pra mim criar um personagem? Sim, você criou um guerreiro único Podendo escolher entre 4 raças e 18 classes E dá pra ficar bonitão É igual eu, né? Tá bom, vou criar um personagem mais e depois Depois é uma diversão infinita Com mais de 100 habilidades Relíquias e um mundo aberto pra você explorar Batalhas PVP e eventos Você vai ter coisa pra fazer a vida toda Eventos? Me fala mais disso aí que tô gostando Como o Aspiro Online está de aniversário Todos vão ganhar presentes em homenagem a seu aniversário Fora que nessa atualização tem vários eventos pra comemorar isso Como eventos festivos mundiais com baús e auxílios como recompensa em cada fase É pra ganhar as coisas boas Eventos de guilda no território GXG Eventos de aliança festivo em uma área dedicada E eventos de guilda no mundo aberto com tesouros valiosos Nossa, LG, eu achei bem legal, mas eu não tenho computador pra jogar Tá tranquilo, mano O jogo é grátis e tem pra Steam, Windows, Mac, Linux, iOS e Android Então meio que não tem desculpa pra não curtir esses eventos novos, né? E pra melhorar, eu facilitei tudo É só você descer aqui na descrição do vídeo Que vai ter um link pra você poder jogar agora O Aspiro Online, link na descrição No último episódio de Utopia, essa foi a nossa visão final A gente foi dormir no final do vídeo Vocês comentaram que apareceu uma coisa estranha no vídeo Se é o que vocês acham, pra mim tava tudo normal, sabe? De qualquer forma, você pode estar estranhando porque eu tô aqui Mas a verdade é que eu tenho novidades E das boas Peraí, deixa eu, deixa eu, deixa eu aí Vamos conversar Pra você que não tá ligado Essa coisa linda aqui na frente É a nossa base no Minecraft Utopia Eu gosto tanto dela Sério, na moral mesmo O único problema dessa nossa basezita aqui Ela é incompleta Ela é uma base que, na verdade, eu fiz ela pela metade Eu nunca concluí ela Eu falo que ela é uma base de Hollywood, né? Que é só a parte que aparece que dá pra ver Mas isso mudou Digamos que eu tive umas coisinhas pra resolver aqui em casa Tava com visita E eu fiquei com algumas horas livres Foi tempo demais, vocês não tem ideia Aí eu aproveitei pra gente finalmente botar a ordem na casa Agora a nossa base tá pronta Só falta fazer o interior Mas eu vou mostrar pra vocês Ah, e acho que deu pra perceber Mas sim Eu tô amando deixar a câmera no vídeo assim É legal Motoca, fica aí que eu vou mostrar pro povo O novo interior da nossa base Que agora é completa, né? E tcharam! Olha a nossa base Obviamente eu ainda não decorei o interior Mas agora a nossa base existe É uma base de verdade Tem parede aqui, mano Como vocês podem ver Tem várias partezinhas dela que não existiam antes Como essa partezinha aqui, ó Agora tem chão ela Ela existe Como a nossa fornalha Que agora tá num local organizado e funcional Ter o nosso abastecimento de lava Um dreno aqui Outro dreno aqui Todas as mesas de trabalho E tudo mais E o controlador Eu até derreti uns ferrinhos pra testar Também consegui colocar nossas máquinas de combustível aqui Não é o local ideal Eu quero trocar muitas coisas nessa base Como chão, parede, decoração de interior Iluminação e muito mais Porém já tá ficando legal, né? Também temos uma salinha de baú Que eu coloquei um montão de folhinha rosa Eu acho que dá uma cara bem viva, sabe? Bem legal Tem alguns baús pra gente colocar o nosso sisteminha depois Se fartar espaço tem mais baú aqui E tem esse quadro bonito Olha que legal Eu tentei pegar as cores do quadro e recriar em volta Eu acho que fica uma coisa bem diferente, sabe? Eu gostei E por mais que eu ainda não tenha feito elevadores Tem até segundo andar Tá bem bonitinho, né? E a gente tem cozinha Isso significa que no futuro A gente sim vai poder fazer alguma comida melhor aqui Eu vou planejar pra começar a fazer minha própria comida Que esses hamburgão aqui de um conto Coisa boa não é, né? Então eu quero prevenciar a minha própria comida Até porque tanto a loja de torrada Quanto a loja de hambúrguer Compram ovo pra fazer o pão Da minha fazenda particular, né? Então se eu tô enviando um dos produtos principais Pra fazer as comidas Eu posso pegar uma espada aqui E mandar o lojota chefe, né? Ou não De qualquer forma Não temos muita decoração E muita utilidade pra salas ainda Mas a gente tem a base E a parte boa é que é o seguinte Como eu ainda não transferi todos os meus itens Pra esse sisteminha de baú Eu fiz um jeito pra gente poder ir lá sempre que a gente quiser Assim, ó Vem nesse quadro mágico E simplesmente anda Sim, aqui tem uma porta E aqui tem uma parede invisível Aqui tá nosso galinheiro E todas as nossas coisas que sobrou Eu vou transferindo tudo pra lá aos poucos Ah, verdade, né? Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a base Eu acho que a melhor forma de fazer isso é de avião Mano, por que tem um círculo que os alienígenas fazem na plantação de trigo aqui? Que estranho, né? De qualquer forma Olha só como ficou a parte de trás da nossa base, mano Que coisinha linda, né? E não só ela Como também a parte da frente Como vocês podem ver Agora dá pra realmente se chamar de base Tá uma coisa muito linda Elegante E pânico De qualquer forma Eu tava pensando aqui Será que o dono da loja de Bad Rock já entregou as Bad Rocks? Pra quem não tá ligado Eu comprei Bad Rock naquela loja de Bad Rock ilegal, né? Deixa eu olhar uma olhada aqui Não! Mano, além do cara fazer uma loja ilegal Ele não entrega o produto dos clientes Vai ter protesto Oh, verdade, né? Deixa eu mostrar pra vocês Pra você que tá vendo meus vídeos de Utopia Tá ligado que essa espadinha bonita aqui que eu fiz É uma espada de dano infinito E pra você que tá ligado No último episódio Eu fiz essa dimensão de um bloco Que por sinal, ela vai sumir em algum momento Eu quero instalar o que tem dentro dela Aqui na nossa base Mas deixa eu mostrar pra vocês o que tem nela O que tem nela É uma Mob Farley Ó, os esqueletinhos nascem Eu simplesmente derroto eles E pra você que não entende o que tá acontecendo aqui Essa espada contabiliza quantos mobs eu matei É 214 E o dano extra que eu ganho por isso É de 18.45 E com esses pouquíssimos mobs que eu matei agora O dano foi pra 20 Só que assim Eu pego esses 20 E somo com os outros 5 que tem ali E como qualquer player do Minecraft E qualquer mob tem 20 de vida por padrão Ó Viu? Não é todos porque não pega em área Mas se você olhar O mob que eu bater Sempre vai tá morrendo Já virou uma espada hit kill E isso é muito bom, né? Vamos ser honestos Ó, mas antes da gente Posseguir pros nossos planos Que como eu comentei Hoje eu quero dar uma assustada na galera E participar do vídeo de todo mundo Só que sem eles saberem, né? Eu acho que a primeira coisa que eu podia fazer É simplesmente colocar todos os meus itens No meu sisteminha de baú novo Eu acho que é muito mais legal A gente, tipo, ter os baús aqui expostos Do que ficar, sei lá Os baús jogados por aí Ou só escondidos Então eu quero fazer o seguinte Quero pegar tudo que eu tenho E passar pra cá O problema é que essa parede bonitinha aqui Vai pro ralo, né? Ah, mas não vai ficar ruim não Pra ser sincero Vai ficar legal Agora a gente vem aqui de boassa Passa pra cá E a gente vai pegar só esses dois aqui Ó, daí bem aqui Vai tá nosso sistema Vamos testar Eu vou colocar uma coisa Sei lá, nesse baú aqui Não funcionou Pera aí Na real Eu posso fazer o seguinte Ó, eu coloco isso daqui aqui Coloco isso daqui aqui Tá funcionando Boa Isso e isso Prontinho Agora tá tudo ligado Vou colocar duas tábuas aqui E elas tão aqui Boa Tá, o nosso sistema Então já tá todo nesses baús Agora o próximo passo É mais legal ainda A gente vai simplesmente Quebrar esses baús E ó, pra ser sincero Tá sendo mais fácil do que eu imaginava Bom, e todo o resto A gente colocou nessas caixinhas de papelão Agora a gente só precisa jogá-las no sistema Que agora é um pouquinho mais fácil Na realidade Mais ou menos assim Foi uma boa ideia fazer isso? Pra ser sincero Eu não sei Mas que é muito legal Aventura dos kit de item É Ó, blá 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 É legal que assim A gente consegue ver os itens Sendo sugado pro nosso corpo, né? Aí ó, foi tudo E tem um montão de baú Pelo que deu a entender A gente gastou metade dos nossos baús Então, tipo, se der problema Tem mais uma paredinha de baú aqui Reserva depois Que eu posso colocar tudo de baú de obsidian Já que aqui é tampado, né? Então, bem bom Estamos tranquilebas agora Agora, eu acho que a gente já pegou tudo Literalmente, tudo Vou colocar minha caixinha de correio aqui, né? Peraí, eu consigo? Ah, não, não consigo Sei lá, vai que, né? Eu já tirava essa vez de rock daqui Mas não deu Obviamente, ainda tem muita coisa Pra arrumar nessa base Mas já tá melhorando bastante Agora, o nosso próximo passo É trocar de roupa Porque se eu quero assustar o povo de utopia Eu tenho que fazer isso bem feito Até porque, pra galera acreditar É dois palitos Que, pra quem não tá ligado Agora ele não tá aqui Mas tem um cara que anda aparecendo Nos meus vídeos direto por aqui E agora que na base do Apu Não tem nada Mas até agora há pouco Tinha um exército na frente da base dele Fora que, um tempo atrás Tinha um cara que tava andando por aqui O tempo todo Agora que sei as árvores Tá mais de boas Mas tava muito suspeito Se eu não me engano Ele começou a andar perto da base Aqui do deletinho Mas se ele ainda tá aqui ou não Eu não tenho certeza Deixa eu dar uma olhada Ele tava por aqui assim, olha Acho que ele foi embora De qualquer forma Vamos colocar uma fantasia E vamos botar esse plano em prática Prontinho Trocamos de roupa Na realidade Assim ela não dá tanto medo, né? Mas Agora ela ficou macabra, né? Bom, eu peguei esse esquema aqui na internet Obviamente, né? E eu fiz um esqueminha aqui No qual quando eu mato um player Eu consigo pegar a cabeça dele Eu coloquei isso no servidor Peguei minha própria cabeça E tirei Então, basicamente Quando alguém vier no servidor E apertar a lista de jogadores Olha lá em cima Não dá pra saber que sou eu Então, é um plano perfeito E se eu quiser me disfarçar Eu tenho como tirar Aqui, ó Agora, só no cesta Ir atrás do pessoal E começar a assustar eles Cuidado, hein? Eu posso estar atrás do cesta Pronto Estamos na cidade E por precaução Eu botei minha armadura Não vai mudar tudo assim no mundo Mas já ajuda, né? Vamos ser rápido Porque eu não quero que ninguém descubra a gente Se eu não me engano O House tem esse charme aqui, ó De invisibilidade É de nível 1, né? Nível 1 é vintão Cadê minha carteira? Tá aqui, né? Vintão Agora eu tenho invisibilidade Sempre que eu quiser Eu clico aqui E estou invisível Significa que eu posso tirar minha armadura O Leite matou Carlinho O Carlinho morreu Significa que ele vai estar na base dele Pera, vamos começar com o Carlinho Sempre que o Carlinho morre Pensei, esse bicho É que ele tá gravando o vídeo dele Porque os vídeos do Carlinho Sempre envolve ele morrer Não sei por qual motivo Então vamos tentar entrar na base dele E eu quero, tipo assim Não quero fazer a laje Eu quero ver o que ele tá fazendo E aparecer no vídeo dele escondido Ó, tem um policial ali E tem o Carlinho ali Mas não aparece, né? Não, tá Quando eu começar a chegar mais perto Eu paro de fazer barulho Peraí Ó, a porta tá aberta Tem o corpo do Carlinho ali, mano Tem um gole Nossa, a base dele é toda escura, né? Deixa eu achar um... Nossa, tem uns bichos aqui, louco Eu quero me esconder em um local escuro Se bem que o Carlinho... A base do Carlinho é escura É porque ele enxerga, né? E passa aqui por trás dele Enquanto ele não tá vendo Eu vou subir aqui Calma, calma Eu tô invisível, né? Tô invisível, tá? O Carlinho vai ver a gente aqui Eu vou ficar bem aqui Assim, ó, observando ele Então, peraí Falou com esse daqui Eu tive a invisibilidade E foi Ué, agora foi, agora foi Tá, mano A minha mochila A minha mochila vai me entregar Deixa eu tirar ela aqui Pronto, mano Olha isso daqui Que macabro, mano Ó, o Carlinho tá gravando Ele tá na F5 batendo ali Mano, é só ficar parado aqui Eu vou fazer o mínimo de movimento possível Pra ele nem suspeitar que eu tô aqui, mano Cara, que da hora Será que eu vou aparecer no vídeo do Carlinho, mano? Eita, ele tá tacando fogo no bicho O que ele tá fazendo ali, será? Bom, mas eu sei que ele tá gravando Porque nunca no mundo normal O cara ia ficar pulando na F5 dando tapa, né? Então, pra mim, ele tá gravando, né? O que será que ele tá fazendo? O problema é que eu não consigo ir lá ver, né? Pera, ele tá gravando de novo Ah, aqui eu não apareço, né? Será? Pera, assim, acho que dá pra aparecer Será que vai? Mano Mano, ele nem suspeita Nem na edição ele vai ver isso, tá ligado? É só se vocês forem comentar no vídeo dele E eu acho que até que é legal vocês fazerem isso Pra deixar ele meio azucrinado Ele não vai saber quem é nunca Será que eu me arrisco em ir mais perto? Eu vou me mexer um pouco Eu vou ficar aqui assim, olha Aqui ele não vai ver Até porque como aqui em cima não tem nada Ele nunca deve olhar aqui pra cima Mano, imagina Você sai dali de baixo E você só vê alguém assim Olha o cara, ele tá subindo aqui, mano Será que ele me viu? Ele olhou pra minha cara e não me viu Eu vou aproveitar que ele tá lá Pera aí, eu vou descer Vou aproveitar que ele tá lá em cima Ai, eu tô me dando Será que ele vai ver? Pera, onde que eu vou? Aqui Isso aqui deve dar pra me esconder aqui Pera aí, você tem uma ideia Tomara que ele não desça Tomara que ele não desça Tomara que ele não desça Será que é que ele me vê? Pera, eu vou ficar assim, olha Se ele me vê, eu tiro o capacete sumo Mano, eu acho que não foi uma boa ideia Eu acho que é uma boa ir embora daqui Mano, tá riscando muito Tá muito arriscada Só preciso que ele dê um vacilo Se ele dê um vacilo, eu consigo escapar Pera, cadê aquela escrivaninha dele? Tá aqui, né? Eu tenho que pegar mais uma terra aqui Então, pera aí Pega a terra Coloco aqui Cadê ele? Tá, ele não tá aqui Ele tá matando algum bicho Vou aproveitar agora Aqui, aqui e aqui Pronto Aqui agora ele não tá vendo a gente Ele não tá mais Tem um bicho voando com ele ali Olha ali pela janela Eu vou colocar a cabeça Pera aí Tira, tira Meu Deus Meu Deus Se ele não tivesse sendo atacado por esse bicho Ele ia ter me visto Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui na porta Será que ele vai ser daquele quarto ou não? Ó Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Chega, chega É muita pressão pra mim Eu tô ficando doido Chega, chega Eu acho que já devem ter aparecido bastante Ele até morreu Eu acho que devem ter aparecido bastante no vídeo do Carlinho Vamos pra outra pessoa Porque, mano, eu vou infartar Se o Carlinho descobrir, ele mexe com magenta Eu não quero nem vou ver com isso Gente, seguinte, mano Carlinho foi simplesmente um sucesso E o meu próximo plano é o House Uh, ele tá na base dele Ele dormiu Estou sentindo que ele tá na base dele Tá, isso é perfeito Eu, por enquanto, tô invisível Chegando lá Eu me posiciono bem E aí eu apareço, tá ligado? Pera aí Pera Eu vou entrar por aqui Eu vou entrar por aqui na fábrica dele Eu vou me esconder Eu não posso fazer muito barulho também, né? O que ele tá fazendo, será? Ele tá mexendo com as máquinas Pera aí, tive uma ideia Eu vou ficar atrás dessa máquina aqui Eu acho que ele vai vir pra cá em algum momento Pera aí, na real, deixa eu fazer uma coisa aqui, gente Ó, tive uma ideia Tô invisível? Tô Eu vou colocar uma câmera aqui, ó Daí eu mesmo consigo saber como eu tô Assim, olha O House nunca vai ver a gente Agora é só esperar Olha isso Eu nem consigo ver É só esperar o House vir pra esse lado da fábrica aqui, ó Ele tá ali, ó Dá pra ver o nomezinho dele ali O truque é eu não me mexer Por mais que eu seja um monstro parado aqui O nosso cérebro, ele, tipo Não liga pra coisa que não se mexe Então se eu não me mexer Não é pro House ver a gente Agora então Aguardaremos Ah, eu tô ansioso Você quer que aconteça alguma coisa? Chega uma engrenagem Pronto, 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 pronto O House tá vendo O House tá vendo Ele passou ali Será que ele tá gravando? Olha aqui, ó Mano, o House tá aqui do nosso lado Será que ele vai passar por aqui? Consigo ver ele na F5? Consigo, ele tá ali, ó Ah, e o bom é que ele usa fone de ouvido, né Por causa da indústria Então ele não vai nem ouvir nossos passos Eu vou ficar assim agora Mano, o que o House tá fazendo ali, cara? Mano, eu vou continuar aqui Eu vou continuar aqui Pera aí, eu vou tentar passar pra cá Calma, calma Olha ali Ele virou pra cá! Meu Deus, ele viu a gente? Calma, ele tá ali Eu tenho que tomar muito cuidado Pra ele não ver a gente Assim, aqui Pronto Ele foi pro outro lado Mano, ele colocou madeira Literalmente onde a gente tá Pera, eu preciso passar pro outro lado Calma Ele tá no bolo Eu só preciso esperar ele bobear Ele tá gravando Ele tá na F5 Pera Se eu ver ele fazendo aqui de novo É que ele vai estar na F5 Não vou passar correndo daí Ele tá guardando coisa na caixa Vai, mano Bota na F5 Eu sei que você vai colocar na F5 Em algum momento Vai Tá, ele tá gravando nas caixas Nossa, o... Mano, que hoje Ele sempre grava olhando pra cá Calma Ele tá na F5 ou não? Tá, passa 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 É, ele não olhou pra cá Ele não olhou pra cá Significa que ele não viu a gente Vamos pra esse lado aqui da indústria dele Mano, olha isso daqui Olha o quão pouco Mano do céu Tá aparecendo só nossos olhos aqui Nós nunca vai ver a gente aqui Mano do céu Eu tô ficando tensa Eu tô ficando leco Mano Nossa, eu queria tanto que ele desse uma olhadinha pra cá Mas não visse, tá ligado? Eu queria tanto que ele desse uma olhadinha pra cá Mas, imagina E se ele vê? Ele olhou pra cá Ele passou por aí Meu Deus Calma, mas ele foi embora Vamos vazar Vamos vazar Tô invisível Tô invisível Vamos embora Vamos embora Chega, chega, chega Por aqui já foi, mano Vamos pra outro lugar Que eu já tô ficando louco Mano Tomara muito que eu tenha aparecido no vídeo deles, mano Tomara muito Gente, tô em mais uma base Estou na base do Delete Eu vi que o carro dele não tava aqui E eu vi ele pela cidade Eu passei em casa Peguei umas pérola lá do fim E o meu plano é trolar o Deletinho Ele tá por aqui? Tem o Albert Fly Esse aqui Tem uma porta estranha Eu vou subir aqui, olha Eu percebi que quase tudo que o Delete tem Tá nessa área Então o meu plano É me esconder nela Assim, olha Deixa eu ver como que fica Mano, o Delete não vai me ver nada Eu vou ficar aqui primeiro Porque se o Delete tiver vindo pra base dele Ele vai vir pela porta principal Daí aqui ele nunca vai me ver Mas que horror Imagina você tá vendo o vídeo do Delete Tá vendo ele entrando na base E aparece essa cara aqui E aí quando ele entrar pra cá eu mudo Então agora, bom A qualquer momento ele vai voltar pra base Só a gente esperar Olha ele ali, ó Olha lá Olha lá o menino Ele tá vindo Ele tá chegando Ué, pra onde ele foi? Ele tá na área subterrânea Tá, ele voltou Ele passou pra cá Agora deixa eu ficar assim aqui, ó Mano, que horror Mano, imagina você tá vendo um vídeo E aparece isso no vídeo da pessoa Mano, que situação, cara Mano, ele tá metendo alguma TNT ali O que é aquilo ali? Tá, ele entrou na máquina compacta dele Será que eu mudo de lugar ou eu continuo aqui? Não, eu vou continuar aqui Eu vou continuar aqui Acho que parece um local bom, né? Não dá pra ver tanto assim a gente Acho que tá bem escondidinho Ó, ele voltou Ele voltou, tá? Pera ali, o que ele tá fazendo ali? Ele trouxe um balde da água Tá mexendo no sistema Ele tá falando com o Robert Fleinstein? É, ele tá falando Teoricamente Se ele tá falando com ele É por eu aparecer no cantinho, né? Ou não Não sei Eu não tô confiante aqui na base do LED Tá com cara de problema isso Aqui é um local muito É um local muito apertado aqui É muito, sei lá Onde ele tá vindo? Ele tá vindo pra cá? Espera Ele entrou na porta secreta dele Vamos aproveitar a oportunidade Pra ir embora Pera aí Deixa eu ficar invisível Tirar a máscara e vamos embora Vamos embora Vamos embora Aqui vai dar problema Aqui vai dar problema Que insano Eu posso estar meio macabro Mas pelo menos com a boia Ele fala Amigo Com a pontufinha de gato E com o chapéu de paia Eu fico mais, mais, mais de boa, né? Bom, agora só não sei Saber o que vai acontecer Mano, eu podia ter me aproveitado Daquilo pra entrar no cofre do Delete, né? Quem sabe eu tente de novo Ah, uma ideia boa, né? De qualquer forma Agora a gente só precisa Esperar o tempo passar E assustar mais alguns deles Pop das trilagens E aí